Primo, segura aqui, prima, segura aí Primo, segura aqui, prima, segura aí Tchê-tchê, tchê-tchê Tribal, teto, o quê? São bombas nucleares Ai, 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 ai Chaca tá na casa de banho As rabunhas todas se conhecem Agora eu sou fininho Todo mundo fininho Fininho, 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 fininho Tu vai se engordar mais, chê Fininho, 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 fininho Só vai se envenecer, chê Fininho, 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 fininho Tu vai se engordar mais, chê Fininho, 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 fininho Só vai se envenecer, chê Vem cá não, vamos renasci, vamos renasci Vicente News, só novidade As ragunas também se conhecem, agora eu sou fininho Todo mundo fininho, agora eu sou fininho Todo mundo, rria Fininho, 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 fininho Não vai se engordar mais, chefe Fininho, 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 fininho Só vai se envenhecer, chefe Fininho, 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 fininho Tu vai se engordar mais, chefe Fininho, 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 fininho Só vai se envenhecer, chefe Cê aceita como Deus te fez Forte, fininho, escurinho, clarinho Forte, fininho, escurinho, clarinho Che che permanece, 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 permanece Permanece, 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 permanece Permanente, 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 permanece, permanece Legenda Adriana Zanotto